E aí galera, beleza? Aqui tá Falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E antes de começar essa corrida GTA insana, deixa eu mandar um salve pro Claudio André, pro Lucas Cunha, pro Matheus Lopes, pro Mazuquito. Ih, faltou duas pessoas ali. O Papel, o Popil, faltou o Popil, é isso? Popil, alguma coisa assim. Caralho, velho. Eita porra, mano, que isso? Caraca, moleque, já come... Eita porra, o Otaninho já começou, que loucura, jovens. Ó, o Matheus tá ali, o Matheus Lopes, o Lucas Cunha, Claudio André, Mazuquito, Porpe. O Porpe, faltou o Porpe, eu acho ali. Enfim, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corrida maluca. E essa aqui hoje é corrida GTA, jovens. Pois é. E qual que é? Ah, já saí skin turbo, já me ferrei. Ai! Toma essa porrada na cara, rapaz. Ai, ai! Perdi o controle. E é o seguinte, pessoal, a corrida aqui precisa ser GTA, por quê? Porque precisa de turbo pra fazê-la, ok? Eu espero que o cara... Ah, o cara colocou missão, né? Pra que colocar missão na corrida? Eu não sei, mas precisa... Perdi o controle, que beleza! Saltei direitinho com o turbo, mas bati na bunda do outro ali, aí eu perdi o controle. Carai, vai ser foda, né? Vai ser foda, a corrida GTA já tá ligado como é que é a parada. Ah, mano, meu Deus do céu, cara. Meu Deus, cara, por que essas coisas acontecem só comigo? Eu sou muito azarado, jovens, puta merda. Bom, vamos lá, então. Deixa eu fazer esse salto aqui direitinho. Ó, essa galera lá na frente, ó. Deixa eu soltar um turbinho aqui. Vamos atirar a missão pra lá, troco de nada, só pra ver se ela... Perdi o controle. Vai pegar o checkpoint ainda, beleza. E qual que é a parada? Tem que ser GTA porque tem um salto, aparentemente, o salto do túnel que só é possível de fazer com o turbo, pessoal. Então, a gente tem que aguentar a missão na bunda por causa de ter o turbo pra fazer uma porra de um salto. É brincadeira, né? Mas tudo bem. Vamos lá, tem um joão primeiro cadáver aqui, ó. Mandei um missão lá na frente. Pegou! Pegou! Eu acertei alguém, eu acho. Eu não acertei. Não, eu não acertei. Carai, mas foi irado, hein? Eita! Será que é esse aqui o salto que precisava do turbo? Eu não sei. Não, é. Eu consegui fazer ele sem turbo. Então, tá bom. Já fui pra penúltimo na corrida. Antes penúltimo, ou não. Ou não, voltei pra último. Saiam da frente, malditos. Beleza, voltei pra gente peru. Caraca, velho. Olha, fiz mais um salto, mano. Só os tambões aqui. Não tá precisando de turbo, não, velho. Essa descrição está maluca. Ai, ai. Ou será que a instrução era não use o turbo e eu iria errado? Talvez, porque se eu tivesse usado o turbo, eu ia passar os picos, né? Não sei. Eu estou na dúvida agora, jovem. Daqui a pouco a gente descobre. Já com um salto que eu só vou conseguir fazer no turbo, eu estou certo. Então, eu vou estar errado. É simples. Lembrando, pessoal. Link do meu apesar na descrição para que vocês possam jogá-lo também. E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E até mesmo se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu falei que nem um vendedor do Shoptime agora. Ah, filho. Tá doido? O cara parou do nada, velho. O cara parou do nada, velho. O outro aqui do nada, velho. Vamos lá, gente. Eita, porra! Uau, bitches! Caralho, esse foi louco, hein? Um inverter, velho. Que animal! Mas eu perdi o controle. Mas foi para terceiro. Olha, galera, ele travou, ó. Vambora, vai. Já mandei um míssil só para garantir, só. Minha colocação aqui em primeiro lugar. Eita, nós. Peguei mais um míssil. Vamos guardar ele por enquanto. Não vamos não, porque eu vou pegar o turbo, porque eu prefiro o turbo. Ai, caralho. Que pista foda, hein, moleque. O bagulho é zica. Gostei, gostei. É boa, né? Deixa eu só... Ai, errei o míssil feio, né? Joguei na descida ali. Mas tudo bem. Abriu uma distância legal. Recuperei a terceira colocação. Quase perdi o controle aqui. Tem um cara muito perto de mim ali. Muito pertinho para o meu gosto, né? Estou tentando explodir de qualquer jeito ele, mas não está dando, não. E se eu não explodir, ele vai me explodir, né? Vai, turba, rapaz. Turba, rapaz! Beleza, jovens. Opa! Que curva, hein, rapaz? Aí, garoto. Estamos indo lá, garantindo nossa colocação aqui muito bem. Beleza. Acho que dá para firmar no terceiro lugar, hein? Ó, o Cláudio 10 já terminou. Então não está muito longe do final da pista, não. Caraca, velho. Temporada de 2015 vai continuar sem NCs, hein, jovens. Se parece aqui, eu preciso do turbo. Ai, caralho! Que foda! Esse salta é o que precisava de turbo. É o último. E aí, explodiu um cara de brinde, né? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, né? Foi um mapa muito bom. Eu gostei. O link dele está na descrição para que vocês possam jogar também. E o pagamento dele foi de 6.230 para o vencedor, que é o Cláudio André. E 3.700 de RP. Beleza? Eu fiquei em segundo ainda. Caralho, eu fiquei em segundo, leque. Meu Deus, me respeita, viu? Bom, pessoal. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu! Um abraço do Patife. Um abraço do Patife.